Segundo informações da Polícia Militar, o festejo de Santo Antônio vem acontecendo de forma tranquila, sem incidentes graves. No nosso festejo de Santo Antônio as ocorrências estão zero. Então nós estamos realizando o policiamento lá no local e lá no local, a zona embrião que nós chamamos, onde passam todas as festividades, nós estamos com as forças de segurança, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, DMT e também Brigadista e Segurança Privada, portanto lá no local praticamente as ocorrências são zero. É importante ressaltar também o trabalho da polícia não somente na área de festejo, levando em consideração os outros 48 bairros que precisam de cobertura. Nós trabalhamos o planejamento, preparação e execução, então o festejo é um festejo de 3 dias, 13 dias, enquanto a partida nós da Polícia Militar temos 48 bairros para cobrir, portanto o policiamento específico de rádio e patrulhamento, inteligência, patrulha Maria da Penha, força tática, esquadrão Águia, grupo de operações especiais, está por operações nos 48 bairros, porque nós temos a operação saturação, é onde algumas incidências de assalto acontecem com maior frequência, é passado para o subcomandante Major Levi, o que prepara as operações para que nós possamos fazer a operação de maneira incisiva e pontual, para que nós possamos na verdade fazer aquilo que nós chamamos o trabalho de saturação, baseado... Além disso, o Major Carlos Rogério também dá dicas à população de como se prevenir de furtos e roubos, onde neste período a atenção deve ser redobrada. Orientação para as pessoas que frequentam o festejo, a gente sabe que é um aglomerado de pessoas muito fortes, e onde tem as pessoas de bem, também andam as pessoas do mal. Então, orientação para quem anda com bolsa, principalmente as mulheres, que coloque na lateral e segure com a mão, não deixe a bolsa ociosa, você que está com o celular, apesar da Polícia Militar e as outras forças de segurança já relatar isso bastante, mas nós observamos no policiamento que as pessoas ainda colocam a maioria das vezes o celular no bolso de trás. Isso facilita e muito para o criminoso, porque eles utilizam uma técnica em que dois ou três criminosos, um fica na frente, dá uma parada, a pessoa se esbarra, no momento que vai pedir desculpa, o outro já puxa o celular. Então, são táticas de crime em que nós informamos a sociedade para que não façam isso. A outra situação é carteira também, de identidade e carteira de dinheiro no bolso de trás. Então, você não pode facilitar. Então, todos esses dados que nós passamos a título de segurança é importante. E qualquer coisa que você perceba, título de suspeição, alguma pessoa que está ali no público, que colocou a mão na cintura e subtentes que está com uma arma de fogo ou uma arma branca, na dúvida, vai ao posto da Polícia Militar, ao posto das forças de segurança, que fica próximo ali à praça, fica do lado direito da praça, da igreja, e passa a informação. Nós queremos as seguintes informações, que cor essa pessoa será homem ou mulher, qual é a roupa que elas estavam vestindo, para que nós possamos fazer intervenção e tirar essa dúvida. Porque, com a sua dúvida passando para a Polícia Militar, a gente vai ter certeza se aquela pessoa estava armada ou não. E agradece também o empenho e apoio da população na resolução dos casos. A sociedade nos ajudando com informação, através de imagem, porque algumas residências, algumas em pontos estratégicos em que foram realizados os assaltos, pela veiculação da nova imprensa na competência de informar, a sociedade nos repassa as imagens com filmagem, nós cruzamos a informação, e dependendo da silhueta do assaltante e do criminoso, a inteligência, os policiais que tiram o serviço diariamente, já conseguem identificar quem é ali de imediato, em torno de 90% a 95%. Então, após a identificação, nós identificamos o criminoso, identificamos a sua residência e começamos a monitorar. Portanto, nós agradecemos a imprensa e a sociedade por nos trazer essas informações preciosas em relação ao assalto na localidade Bausa.